Este é o teu amor, sem eu desejação E nem sequer me das mais atenção Ai, me doidou e o coração deixaste com dessas Me fizeste pensar ao meio da minha vida, sou uma ilusão Mamãe me disse, não brinca com fogo, vais te queimar Mamãe me disse, não olhe para a chuva, vais pisar na minha Afinal é assim, tu nem vales a pena Vinges-me dar amor e cuidar de mim Acredito em ti e nas tuas promessas Eu não quero mais saber, mais saber de ti Afinal é assim, é assim, é assim Afinal é assim Me usas, abusas, depois vais embora Quando quis amor, tu disseste não Se este é o anjo para o lobo mau Ah, se foi, foi a relação Deves pensar que eu sou de pau Todo o meu amor foi sobre ti, mas te perdi Mamãe me disse, não brinca com a faca, vais te cortar E que a corda na ala mais fraca, vais rebentar Afinal é assim, tu nem vales a pena Vinges-me dar amor e cuidar de mim Acredito em ti e nas tuas promessas Eu não quero mais saber, mais saber de ti Afinal é assim, é assim, é assim Afinal é assim Me usas, abusas, depois vais embora Me usas, abusas, depois vais embora Tu não vals a pena Bebe, tu não vals a pena Tu me usas, abusas, tu me usas Tu não vals a pena Tu não, tu não, tu, tu não vals a pena Tu, tu não vals a pena 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 Tu não vals a pena